Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo dos personalizados do aniversário da minha filha e eu tenho que mostrar isso pra vocês, gente. Pra quem tá pensando em fazer bosque encantado, bichinho da floresta, olha que os personalizados maravilhosos. Antes de mais nada, quero agradecer a Tati, que é da minha cidade. Vou deixar o link do Facebook dela aí pra vocês, quem quiser entrar em contato. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Não ficou lindo, filha? Olha esse personalizado, gente. Que coisa mais linda. Olha os detalhes. Olha a suculenta. Não, eu tô apaixonada. Olha o passarinho. Tá dando reflexo, mas espero que dê pra vocês verem. Olha aqui, esse. Gente, eu tô apaixonada, tô encantada. A Nutella. Aqui tem os Kit Kat decorado. Aqui tem as barras de chocolate. Olha essas barras de chocolate. Que coisa mais linda. Eu comprei seis barras de chocolate da garoto. E ela personalizou. Aí ela manda esses pezinhos assim, ó. Pra você colocar... Deixa eu ver aqui assim, ó. Pra você colocar em pé na mesa. Imagina o tanto que não vai ficar lindo, gente. Eu tô... Nossa, eu tô apaixonada. Eu tô... Gente, não sei nem o que que eu falo. Eu cheguei nela e falei... Tati, eu tenho tanto em dinheiro. Vou te entregar o que que dá pra fazer. E ela me entrega essas maravilhas. Que eu jamais esperava. Eu não escolhi. Não mandei pra ela. Tati, eu quero personalizado igual esse da foto. Não. Eu falei... Tati, faz o jeito que você quiser. O tema é esse. Os tons e cores são essas. Olha esse. Gente, eu tô até conversando um pouco. Rápido, é porque eu tomei sem tempo. Como aniversário da minha filha. Então, eu tô tentando fazer o mais rápido possível. Pra mostrar tudo pra vocês. Ai, meu Deus. Pera aí. Senão, eu vou acabar estragando o negócio. Deixa eu pegar aqui o outro. Esse aqui, fofura. Olha isso, gente. Fala se é uma coisa mais linda ou não. Olha esses detalhes. E tudo bem delicado. Vocês podem perceber que é tudo muito, muito, muito delicado. Eu tô apaixonada. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só tem esses modelos mesmo. Porque eu lembro que uma festa é pequena. Gente, ainda essa quantidade de personalizado não vai caber tudo na mesa. Ah, eu acho que não. Esse que eu mostrei, né? Eu acho que esse eu mostrei. Ah, a caixinha. Cada caixinha dessa é um bichinho diferente. Esse aqui é um esquilinho. Esse é um coelhinho. Eu tô encantada. Eu tô muito, muito feliz. Só tenho a agradecer. Então, é isso, pessoal. Talvez no próximo vídeo eu já mostro a vocês os detalhes, os preparativos da festa. Eu tô mostrando tudo mesmo. Então, assim, eu acredito que pelos personalizados vocês já estão vendo que o trem vai ficar muito, muito bonitinho. É uma festa pequena, mas é muito, muito fofinha. E pra quem tem dúvidas de temas pra criança até uma certa idade, assim, vídeo que esse tema é muito bom pra crianças até uns 3, 4 anos, né? Ai, eu quero... Ah, não, gente. Olha isso aqui. Não. É porque é a primeira coisa que eu vi, né? Que é decoradora. Dessa caixinha. Olha o tronco. De árvore. Vê se tem cabimento. E eu tô tão, assim, eufórica que eu tô cansada, gente. Não vou mentir pra você. Tô sozinha com a minha filha em casa e eu tô muito cansada. Tô conversando rápido. Às vezes eu acabo falando errado ou acabo não mudando, assim. Eu tô conversando uma coisa, eu mudei assunto pra outra, né? Igual agora eu fiz. Mas espero que vocês me entendam. Que como muita gente pediu pra eu mostrar tudo, eu tô mostrando tudo. E pro tema personalizado de bosque encantado e bichinho da floresta, tá perfeito esses. É uma ótima ideia aí pra vocês, tá? E vou deixar o contato dela aí, tá, pessoal? Então, é só isso. Ela me entregou as guloseimas que sobrou. Os pezinhos que eu disse das barras de chocolate. Aqui eu já mostrei. No mais é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um mega beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.